Boa! 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 있다! Boa! Facebook! Boa! Boa! Eu vou lá na cabã, eu vou se tu te livre, sou fã Vou levar por peixes e bandeira, não vai ser de mercador, ele vai ser campeão Não quero bater e me encerrar, vou ser nada que não causa pra sentir vaziação Porque, pode saber ter que o nome mesmo, só você me pode dizer O que contigo importa, não vai ser nada que não causa pra sentir vazio O que contigo importa, não vai ser nada que não causa pra sentir vazio O que contigo importa, não vai ser nada que não causa pra sentir vazio Vamos lá para dar uma abração aí para a doutora Juliana. É quem é? A médica Maiana. Essa Maiana? É. A doutora. Ó, se alguém tiver um colapso aí, alcoólico, a doutora Juliana está aí, gente, ó. E ela não bebe não, tá? E ela não bebe não. Enquanto pequeno. Tomou um curto aqui, ela. Ó, agradecer aos visitantes. Agradecer a pessoal de Macaé aí também. Macaé! Beleza? Agradecer a pessoal também de onde, onde? Trajando, Trajando. Trajando Moraes. Pessoal de Trifurgo também. Porteiro, Canta Galo. Canta Galo! É. De onde mais aí? Corteiro. Corteiro, Corteiro. Do Rio de Janeiro. Macuco. Vistão de Imbé. Macuco. Conceição. Conceição. Tem gente morando em especialista, morando nos dez lugares. Sim, de Rio de Janeiro. Corteiro, Rio de Janeiro. Corteiro, São Paulo. Ui! Corteiro, São Paulo. Tem um cara aqui lá de Santos, São Paulo. De Niterói, Rio de Janeiro. Niterói, Niterói. Tem gente da China, bom? Renato Mansur, lá do Líbano Cadê você? Essa aqui vão matar por um cara de Niterói que gosta muito assim, ó